Tudo o que está acontecendo no Brasil, você vai entender por que tanta violência, inversão de valores, destruição da família, ataque às religiões e a crença a Deus, drogas e muito mais. O conservador americano, Cleons Consen, autor do livro, The Naked Comunist, traz a lista dos 45 objetivos comunistas ainda atuais, muitos deles já consumados ou em processo muito avançado. Elaborada em 1958. A lista ficará na descrição do vídeo. Veja as principais netas para a instalação do comunismo na América Latina e no Brasil. Algumas dessas netas estão em uma carta de Fidel Castro a Hugo Chávez. A carta se la mandou Fidel a Hugo Chávez e diz o seguinte. Sabemos, Hugo, que para lograr acabar con o imperialismo yanqui, temos que fazer as coisas bem. Os árabes já estão listos. Lula está trabalhando em Brasil e as Far as animado tu. O povo de poder está muito perto. Os pobres são maioria e têm pouca memória. Inyêntales desesperança e acusa ao passado, à democracia de todos os males. Mantém em linha permanente, mantém em linha permanente com o povo. Identificate com eles. Tu verbo é simples. Isso lhes chega muito bem. Pois tem a salsa que faz falta. Emocionalos. Tómalos em conta. Aprende a manejar a ignorância. O verbo deve ser encendido. De autoridade e poder. Não te preocupes por os ricos e a classe média. Não são mais que o 80% de pobre. Os que necessitas. Os ricos salem correndo. Se lhes faz... A os católicos lhes encantam as menções da Bíblia ou de Cristo. Os católicos, que são a maioria em Venezuela, não fazem nada com rezar sem acções. Que não vão chegar a nenhuma parte. São uns bobalicones. Mientras a igreja está dormindo, aprovecha. Quando desea moverse, já estarás instalado. Recuerda que a igreja é guabinosa. Siga acusándola. Os católicos sem liderazgo não são ninguém. E nenhum curita vai reaccionar. Há dois ou três que querem reventar, mas seus superiores os acorralam. Se lhes é um sacerdote librestado, cumpralo. Llámalo. Gánatelo. Se o povo cristiano se te revela, ese será o seu último dia. Mas dificilmente vendrá. Os judíos em Venezuela não contam. Os evangélicos são uns pobres pendejos. E as outras religiones, para que nombrá-las? Saca ao Cristo. Sempre fala em seu nome. Recuerda que isto a mí me deu excelentes resultados. Inclui Banderas e a Simón Bolívar, quando puedas. Genera um novo nacionalismo. Desperta o odio. Divide a os venezolanos. Esa etapa te dá bons dividendos. Se eliminarão uns aos outros. A violência te ajudará também a instalarte mais tarde na força. Mientras tanto, háblales de democracia e constituição. Pide dinheiro e compra a fidelidade, mientras cumplan os objetivos. Quando logres o que queres, se oponen ou te aconsejan, deséchalos. Envíalos a as embajadas. Dales dinheiro para que callen ou sácalos do país, para que a prensa não os utilice. Os que se opongam, siémbrales delitos. Esos os descalifica para sempre. Por todos os medios, mantén maioria na Assembleia. Mantén a teu lado, como mínimo, a a Fiscalía e ao Tribunal. Esos que vão sacar são os colaboradores cercanos que os mandam na Embajada. Compra todos os militares com ropa e equipos. Todos os que tenham comando, ponlos onde há bastante dinheiro. Corrompelos para lograr fidelidade. Uno de eles, ponlos a uno de eles, ponlos na Petrolera, para que logres o controle militar. En as guarniciones centrales, necesitas poner a tua gente. Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Se logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas, eres indestructible. Si tens dúvida de alguno, ponlos a prueba, por exemplo, con un golpe simulado. Ahí salen todos os traidores e todos os fieles. É necesario controlar os medios de producción del Estado. A os comerciantes les encanta o dinheiro. Compra a os banqueros. A os grandes comerciantes e os grandes constructores, dales contratos, trabajos e facilidades para esta primeira etapa. Para a segunda etapa, tienes que haber formado Comité de Defensa da Revolución. Llama a los bolivarianos, haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos. Págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones de los comités. Selecciona a los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil. Controla a la policía, destruyela, ponla a tu disposición. En la segunda etapa, tienes que profundizar la misión de revolución. Debes mencionar mucho la palabra revolución. Eso emociona a los pobres. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición. Tienes que lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela. Con dinero se logra. Igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela. Ataca a los empresarios. Acusa a los de hambreadores. Fascistas. Y particularmente acusa a los de golpistas. Hasta el débil. La mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia. Si no puedes comprarlos, cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto. Crea una junta directiva revolucionaria. Saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia. Si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. En la tercera etapa puedes violar la constitución porque nadie te lo va a impedir. Ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero. Acusa a los despías o corruptos. Desprestígialo. Recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales. Los demás escaparán del país o tomarán escarmiento. Reestructura el gabinete. Aquí puedes deshacerse, deshacerte de tus colaboradores. A unos puedes premiarlos y a otros desecharlos. Pues ya no hay oposición. Tienes que poner camaradas. Establece el estado de sección. Suspende las garantías. Lanza el toque de queda. Apúrate. Mira que el pueblo se te está poniendo bravo. Cierra todos los medios de comunicación. Destituye a alcaldes y gobernadores de la oposición. Anuncia la reestructuración de todas las áreas del estado. Y la elaboración de una nueva constitución. Forma un consejo de gobierno con 500 miembros. En ese consejo asesor de gobierno estaré yo. Hay que fusilar a los opositores que no aprendan. Esto es lo único que los silencia y es más económico. Nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones. Seremos respetados nuevamente por el marxismo-leninismo. Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles. Si veo que no tienes criadillas. Recojo a toda mi gente. Me la pueden matar los militares cuando se te alcen. Si no me haces caso, vas a ver que haces. Ve a ver que haces. Ahora veja a traducción de la carta. Y lo que ya fue implantado en Brasil y lo que aún falta. Para ser concretizado el comunismo en Brasil. La carta se la mandó Fidel a Hugo Chávez y dice lo siguiente. Sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos. Ahora, ouça a traducción. Sabemos Hugo que para conseguirmos acabar con el imperialismo americano teremos de hacer las cosas bien feitas. Los árabes ya están prontos. Lula ya está trabajando en Brasil. Y las FARC están alineadas contigo. Primera etapa. Los pobres son mayoría y tienen poca memoria. Unge de desesperanza y acúse el pasado, la democracia de todos los sus males. Manténse alineado permanentemente con el pueblo. Identifica-te con ellos. Teo jeito de se expresar tende a ser bien simple. Eso les genera confianza, pues tienes el tempero que faltaba. Emociones, levá-los en consideración. Aprenda a manipular a ignorancia. Tuas palabras deben ser inflamadas e mostrar poder. No te preocupes com os ricos e a classe média, pues esos son a minoría y tú no necesitas más que 80% de los pobres. Los ricos saerán correndo si, les falares. Buu. Los católicos adoran mensajes de la Biblia o de Cristo. Los católicos, en que pese serem a gran mayoría en Venezuela, no harán nada. Apenas rezarán, sem ações concretas, não irán llegar a lugar algum. Son unos babalhões. Enquanto a igreja estiver adormecida, aproveite. Quando decidirem se mover, já te terás te instalado. Lembre que a igreja é escorregadia. Siga fustigando-os. Os católicos sem liderança não serão ninguém. Nenhum padre eco irá reagir. Talvez dois ou três queiram rebelar-se, porém seus superiores os encurralarão. Se vires um sacerdote católico agitador, compre-o, chame-o para conversar, ganhe-o para ti. Se o povo cristão se rebelar, então esse será o teu último dia. Porém, dificilmente esse dia virá. Os judeus na Venezuela, estes não contam. Os evangélicos são uns pobres coitados e as demais religiões são tão poucas que nem vale a pena comentar. Quando falares a alguém, sempre cite Jesus Cristo, lembre-o que para mim isso sempre deu excelentes resultados. Inclua bandeiras e cite Simón Bolívar sempre que possas. Gere um novo nacionalismo. Desperte ódio de vídeos venezuelanos. Esta etapa, te dará bons dividendos. Se matarão entre eles, esta violência também te ajudará a instalar-te a força mais tarde. Entretanto, sempre falando de democracia. Com dinheiro, compre a fidelidade enquanto cumpres os teus objetivos. Quando conseguires tudo o que queres se se opõe a ti, ou mesmo os que te aconselham, desprezes. Envie-os às embaixadas, deles dinheiro para que se calhem ou tire-os do país para que a imprensa não os utilize. Aos que, se oporem a ti, que se oponham. Forja delitos, isso os desqualificará para sempre. Use todos os meios para manter a maioria no Senado. Mantenha sempre a teu lado no mínimo a procuradoria e o judiciário. Compre todos os militares com cargos de comando de tropa e equipamentos. Coloque-os em lugares onde haja bastante dinheiro. Compre banqueiros, os grandes comerciantes e os construtores. Dê-lhes contratos, trabalhos e facilidades para esta primeira etapa. Segunda etapa. Para a segunda etapa tens que haver formado comitês de defesa da revolução que serão chamados de bolivarianos. Faça trabalhos comunitários com eles para que te defendam agradecidos. Pague-lhes para que sigam teus alinhamentos, marchas e concentrações. Dos comitês selecione os mais exaltados para uma força de choque armada que poderás necessitar, se a situação ficar difícil. Controle a polícia. Destrua-a. Põe a tua disposição. Na segunda etapa tens que aprofundar a visão da revolução. Deve-se mencionar muito a palavra revolução. Isto emociona os pobres. Aqui tens que quebrar a união dos trabalhadores e a dos empresários. Que possam fazer oposição. Aqui teremos que conseguir com que os trabalhadores sejam afiliados a uma central paralela. Com dinheiro isso pode ser conseguido. Do mesmo modo, terás que armar uma central de empresários paralela. Ataca os empresários. Acuse-os de serem gananciosos, fascistas e especialmente acuse-os de golpistas. Te faça de inocente. A mente dos homens se fixa no mais fraco e onde haja injustiça. Se não conseguir comprá-los feche os meios de comunicação. Rádios, jornais e emissoras de TV. Tua empresa de petróleo é quem irá produzir o dinheiro do projeto. Nomeie uma junta diretora revolucionária. Demite os técnicos e acabe com a chamada meritocracia. Terceira etapa. Se tiveres conseguido tudo até esta etapa poderás seguir para a terceira. Na terceira etapa deverás violar a constituição. Porque ninguém te impedirá. Ordena invasões. Distribua armas, drogas e dinheiro. Acuse-os de espiões e corruptos. Desprestigios. Prenda muitos jornalistas, empresários, líderes trabalhistas. Os demais fugirão do país ou serão presos. Reestruture teu gabinete. Aqui já podes desfazer-te de teus colaboradores. Alguns podes até premiá-los e a outros desprezá-los, pois já não há oposição. Terás que pôr somente camaradas. Faça tudo constitucionalmente. Com a nova constituição. Palavras minhas. Instale o estado de exceção. Suspenda as garantias civis. Lance o toque de recolher. Haja rápido. Observe se o povo está achando excelente. Feche todos os meios de comunicação. Destitua prefeitos e governadores da oposição. E anuncie a reestruturação de todas as áreas do estado e a elaboração de uma nova constituição. Forme um conselho de governo com 500 membros. No conselho assessor do governo estarei eu. Será melhor fuzilar os opositores que não aprendam. Isso é a única coisa que o silencia. É mais econômico. Nunca deixes que se organizem, nem deixes que conheçam as tuas intenções. Seremos respeitados novamente com o marxismo e o leninismo. O Brasil, o Equador, a Venezuela e Cuba serão indestrutíveis. Se eu ver que tu não tens colhões, recolherei todo o meu pessoal. Pois os militares podem matá-los. Se te prenderem, acontecerá se não me ouvires.